Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Madureira e Flamengo É a oitava ordem do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2021 Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 E é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Madureira Madureira que vem de empate 1x1 contra o Botafogo E está na quarta colocação com 11 pontos Encarando a equipe do Flamengo que vem de vitória 3x0 contra o Bangu O Mengão é o líder da competição com 16 pontos Lembrando que o primeiro colocado da Taça Guanabara leva o título Os quatro primeiros se classificam à semifinal do Campeonato Carioca E do quinto ao oitavo se classifica para a Taça Rio Já o décimo segundo colocado, o último, será rebaixado aí à segunda divisão E o Madureira já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara Continuem firme fortes aqui no canal É, lembrando a todos, temos vários jogos desta oitava rodada Então fique ligado aqui no canal E no meio de semana teremos aí Além dos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League E o início da nossa Master Liga com o Botafogo É isso mesmo, acompanhem lá Deixem seus comentários, suas críticas Está aquela cornetada lá na nossa Master Liga Quero a participação de cada um de vocês e tamo junto E vem trabalhando a equipe do Madureira Juan, tocou, bela bola, linha de fundo Pode pintar o cruzamento Acabou saindo com bola e tudo Apenas tiro de meta para o goleirão Hugo É início de partida, por enquanto 0x0 É o Flamengo que sábado que vem tem um grande desafio A Supercopa do Brasil contra o Palmeiras É isso mesmo, o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro E aí, quem na sua opinião vai levar? Vai dar Palmeiras ou Flamengo? Vamos ficar de olho para saber Com certeza, você vai acompanhar esse jogaço por aqui Olha o lançamento na frente, volta o Ilharão Ele domina, toca para Hugo Hugo já lança lá na frente Laruso, dividiu, ganhou bela bola Vem descindo a equipe do Madureira, tentou um 2 Volta para aqui Gustavo Henrique E lança lá na frente Já estamos com 13 minutos de partida Por enquanto 0x0 É o Flamengo que jogou com muita seriedade Encarando a equipe do Bangu em busca do resultado E recebeu muitos elogios aí Tanto da imprensa quanto da torcida Batida na trave Olha o perigo, Gabigol Sai o goleirão e fica com ela Pouco não, pinta o primeiro gol Na partida Quase saiu o primeiro gol do Flamengo E quer mais Olha o tapa aqui na meia Diego Ribas Tocou para der a rascaeta Gabigol tentou ajeitar Volta bem a cobertura do Madureira Aqui vem descindo com o Jonathan Ele dominou, tocou na frente Acelera para cima de um milharão Chega a fim da marcação Tentou a jogada aqui pela direita É lateral para a equipe No Madureira O tempo vai passando por enquanto Por enquanto 0x0 É o Madureira que é o único time invicto Na competição Foram sete jogos Duas vitórias E cinco empates O próprio Flamengo já perdeu Acabou perdendo para a equipe O Fluminense, o clássico Mas é o líder da competição Vamos ver essa descida Belo tapa Volta a cobertura Corta bem a zaga do Flamengo Jonathan, domina Toca na direita Tenta um dois Pode ser um grande lance Olha o cruzamento lá dentro Corta o ilharão Bola sobra aqui novamente Vem trabalhando a equipe do Madureira Procurando espaço O Flamengo está bem posicionado Gerson sai ali para dar o bote Procura espaço Tocou, sobrou Vem avançando bem o Madureira Jogada lá pela esquerda Levou linha de fundo Caprichou no cruzamento Olha o gol Para fora Grande chance Da equipe do Madureira Que veio trabalhando Aí a jogada de linha de fundo Do cruzamento Mas a cabeçada foi por cima Apenas Tiro de meta Para o goleirão Hugo Sai jogando a equipe do Flamengo Diego Ribas Toca para Everton Ribeiro Isla Domina pela direita Faz a inversão de jogo Para Felipe Luiz Belo lance Aí tentou a sequência Melhor para a equipe do Madureira Que tenta puxar aqui Um contra-ataque Jonathan dominou Tentou na etapa Na frente Belo coxa aí Do Gustavo Henrique Gustavo Henrique Que vai ter aí Uma difícil tarefa Durante a temporada Tem que disputar A titularidade Com o Bruno Viana Ele que chegou recentemente Na equipe do Flamengo Ele tem sido bem elogiado aí Pela torcida do Mengão Olha o Gabigol Abriu para Felipe Luiz Puxou para a meia Pode ser um grande lance Caprichou Tentou a jogada Rasga A zaga da Madureira Chega ali na dividida Tenta armar o ataque A equipe do Madureira O Flamengo Vem trabalhando Filipe Luiz Pisa na bola Segura Toca para o Bruno Henrique Vem avançando Com o Diego Ribas Belo passe para a Gabigol Tentou a batida Corta a zaga Do Madureira Do jeito que dá O tempo vai passando Já estamos com 38 minutos Por enquanto Por enquanto Meus amigos Zero a zero O Madureira Que participou Da Copa do Brasil O jogo Você acompanhou Aqui no canal Acabou sendo eliminado Na primeira fase Pelo Paissandu Já o Flamengo Tem a Libertadores Dia 9 de abril Teremos o sorteio Dos grupos O Flamengo Vai ser cabeça de chave Junto com Palmeiras E São Paulo São os três clubes brasileiros Cabeças de chave Nesse sorteio Aí a gente vai conhecer Lembrando que não pode ter Times do mesmo país No mesmo grupo Só se For times que Vem aí da pré-Libertadores Por exemplo O Flamengo Pode ser o cabeça de chave Do grupo A E pode cair Quem sabe Santos Ou Grêmio Lembrando que o Grêmio Encara o Independiente Del Valle Pela Libertadores E o Santos Encara o São Lourenço Olha a jogada De linha de fundo Olha o Madureira Para fazer o primeiro gol Segura o Hugo E o goleirão Do Flamengo E aí Célera E a arbitragem Aponta Final Final De primeiro tempo Por enquanto Madureira Zero Flamengo Também zero É isso aí pessoal E o Mengão Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É o Flamengo Que está aí Se preparando Para a grande decisão Da Supercopa Do Brasil Flamengo Que é o atual Campeão Venceu em 2020 A equipe do Atlético Paranaense Olha o Gerson Tem espaço Puxou para a canhota Riscou de longe Tranquilo Para o goleirão Do Madureira Sai jogando rapidinho Jogar daqui pela esquerda Faz o lançamento Sobe o milharão Lá em cima Diego Ribas Domina Toca para Derrascaeta Tenta jogar daqui pela meia Vem avançando bem A equipe do Flamengo Olha o Gabigol Tocou atrás Tentou a sequência Corta o goleirão Do Madureira Lança lá na frente Gerson Brigou com a marcação Madureira vem trabalhando Olha a escapada Nas costas do milharão Abriu na esquerda Vem Isla Pressionando por aqui Tentou o corte Não conseguiu Olha o perigo Gustavo Henrique Será que salva? Será que salva? Hum Acabou se enrolando Por ali o milharão E o Isla E é lateral Para a equipe do Flamengo Vai a equipe do Madureira Já cobrado Tentou o cruzamento Explode em cima do milharão Everton Ribeiro Toca para Bruno Henrique A gente vem trazendo A equipe do Flamengo Para o ataque Bruno Henrique Segurou Adiantou para a Gabigol Tocou para a Everton Ribeiro Pode ser um grande lance Tentou trabalhar com o Gabigol Mas não saiu um dois É o Flamengo Precisa abrir um pouco mais Esse jogo Está bem posicionado A equipe do Madureira Desse jeito complica As criações jogadas Os lances de perigo Olha o Diego avançando Tocou para a frente Mas não conseguiu chegar no Gabigol Everton Ribeiro Diego Ribas Gabigol Dominou Puxou para a canhota Belo tapa Pobosa o primeiro Gol No Flamengo Para abrir o placar Por aqui Uma bela jogada trabalhada Aí o passe do Gabigol E o Bruno Henrique Padeu firme e forte Sem chances para o goleirão É o Flamengo Saindo na frente Conquistando mais 3 pontos E ficando cada vez mais próximo Do título da Taça Guanabara E agora aqui no canal Rodrigo e o M18 Você tem Madureira 0 Flamengo 1 É galera O grande lance ali Da dupla Gabigol e Bruno Henrique Vamos ver se Vai ser como no jogo Contra o Bangu Que o Bruno Henrique Fez o primeiro E o Gabigol fez um No decorrer da partida Olha o Isla Domina aqui pela direita Dá um tapa na frente Para Everton Ribeiro Tem Gabigol pedindo Ele já domina Girando para cima da marcação Abriu para Felipe Luiz Jogada de linha de fundo Chegar por aqui a marcação Felipe Luiz Protege Segura Toca para Bruno Henrique Vem avançando bem Ederrascaeta Pateu para o gol Ola acaba amortecendo Na zaga do Madureira Tranquilo para o goleiro Que lança lá na frente Sobe Gustavo Henrique Ganha na boa Vem avançando a equipe do Madureira Recupera a bola Na troca de passes Em busca do gol de empate O Felipe Luiz Está dividida E é lateral Lateral lá pela Direita Já cobrado Dominou Segurou Toca atrás Procura espaço Chega a fim A marcação Felipe Luiz Toca para Gabigol Gabigol Devolve para De Arrascaeta Bela jogada pela esquerda Vem avançando A equipe do Flamengo De Arrascaeta Tentou a devolução Estou mostrando aí A sua qualidade Porque É o único invicto Da competição E vem avançando Bem o Flamengo Everton Ribeiro Gabigol Dominou Girou para a canhota Bateu para o gol Gol Gool No Flamengo No Flamengo Para fazer o segundo E ampliar a vantagem Por aqui Para garantir mais três pontos no Campeonato Carioca Para quem sabe se distanciar de vez do Volta Redonda Para ficar perto do título É o Flamengo com seriedade, concentração e faro de gol Aí o Everton Ribeiro tocando para o Gabi Ele puxou para a canhota e achou o cantinho Sem chances para o goleirão do Madureira E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Flamengo 2, Madureira 0 É galera, tem jogo, tem jogo pela frente Vamos ver aí como vai se comportar a equipe do Madureira Mal está marcada, falta uma longa distância Fica ruim aí para uma cobrança direta Vem Everton Ribeiro Tocou o cobradeio a rascaeta, chega firme ali a cobertura Gustavo Henrique abriu para Felipe Luiz Jogada pela esquerda, vem avançando a equipe do Flamengo Bruno Henrique tentou tapar na frente Sobe lá em cima, vem a rascaeta, está com ela Tem a opção na esquerda, belo tapa em profundidade Felipe Luiz chegou cruzando Não conseguiu mandar lá dentro Apenas tiro de meta 84 minutos por enquanto É meus amigos, por enquanto 2x0 Será que teremos o mesmo placar do último jogo do Flamengo? Quando venceu por 3x0 a equipe do Bangu Gustavo Henrique, bola lá em cima Sobrou para a derra a rascaeta Adianta na frente, vem descendo Aí o Everton Ribeiro tentou a devolução Para Gabigol, quem sabe para fazer mais um Salve o goleirão Rasga a zaga do jeito que dá É a equipe do Flamengo partindo para cima Vem Everton Ribeiro manda lá dentro Olha a cabeçada para o gol Para fora Passa com perigo quase Mais um gol do Flamengo É instantes finais de partida Daqui a pouco eu vou falar sobre a próxima rodada A nona rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara Falta apenas 3 galera Para a gente conhecer o campeão Os classificados E o time que será rebaixado A segunda divisão Olha o derra a rascaeta Dominou, segurou, puxou para a meia Belo tapa para Diego Ribas Ele pisa na bola Tenta achar por aqui Tenta sequência Não conseguiu trabalhar Melhor para a equipe do Madureira O Flamengo pressiona Será que teremos ainda o último lance? E a arbitragem aponta Final É isso aí galera Fem de papo por aqui Com gols de Bruno Henrique e Gabigol O Flamengo vence mais uma na competição E você, fique ligado aqui no canal Teremos aí a grande A decisão da Supercopa do Brasil Palmeiras e Flamengo Mas falando aí do Campeonato Carioca Na próxima rodada O Flamengo tem Clássico contra o Vasco Está marcado aqui Do dia 14 de abril Já a equipe do Madureira Joga domingo dia 11 Contra a equipe do Boa Vista Beleza? Então é isso pessoal Um forte abraço Fique ligado aqui no canal Tamo junto Lembrando que no meio de semana Tem o FA Team Cross League Tem Libertadores Tem Copa do Brasil E também tem estaduais Fechou? Tamo junto Um forte abraço E até mais Canal Rodrigo Reis 18 O melhor time é o seu Tchau Tchau Tchau